Me inclina, já não vou mais acelera, não me entre em que eu mereço, Quando me inclina, não me vejo lá, vamos ver, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina. A lábada me inclina, o pai que é do seu risco, a lábada me curta a perna, vê que o outro não gira. Me inclina, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina. A menos dois dias e não fica isso comigo, agora me inclina, que me faz curativo, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina. Oh, me inclina! Oh, me inclina! Oh, me inclina, me inclina, me inclina, me inclina. Oh, me inclina, 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 me E aí